Hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, sol, num encontro assim austero, sisudo, com Saturno. É um dia de mau humor. A gente já vai ver porquê. É um dia cheio de obstáculos e a mais simples das tarefas encontrará um monte de dificuldades para serem realizadas. O dobro do esforço é exigido para se fazer o básico. Então conte com o dobro do tempo para fazer pequenas coisas, quanto mais as que já são por si mesmas complicadas, complexas. Concentre-se no que for essencial e que tenha prazo para ser feito, para ser entregue. Saturno é o senhor do tempo, portanto é ele que cobra prazo. No que quer que você for fazer hoje, não importa o quê, qualquer coisa que você for fazer, faça com capricho, faça com qualidade, faça bem feito. Senão, terá que ser refeito. Saturno devolve e exige que a gente refaça aquilo que não passou na aprovação, né? Sobre os critérios mais exigentes de Saturno. Então, se exija mais, faça melhor. E o pior, você ficará mal diante daqueles que avaliam ou consomem o seu serviço, o seu trabalho. Sejam usuários, clientes e até aqueles para quem você presta conta, como chefes, patrões, gerentes. Cuidado, você está sendo avaliado. Esse é um dia em compensação interessante para a gente testar, afiar a perseverança diante das dificuldades que encontramos. E também é um dia excepcional para a gente finalizar pendências. Portanto, não exadia. É um dia para a gente colocar o dever antes do prazer. O dever de casa antes do recreio. Só tem recreio depois do dever finalizado. Põe isso na cabeça. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.